Ei, Nicole, gostosa, dá uma pegada no meu pinto aqui. Quem ganha quantos mil que a gente ganha? Também não quero te ver. Arranco os olhos, fofa. Se ficar bolada, vai ter dois trabalhos. Valesca, estão te chamando lá fora. Olá, minhas flores. Olha, o Multishow invadiu minha casa e preparou uma verdadeira colônia de férias. Hoje é dia de funk na colônia. Então vem para o Colônia Baus Verão Multishow. Eu sou Tati Carabarraco, no batismo, é Tatiana de São Tio Lourenço. Eu era cozinheira de uma creche, cozinheira de 400 crianças, mas porém eu brincava. E ali a comunidade foi vendo, então onde eu chegava, fazia um pagode aqui, um som ali. E hoje eu me entornei o que eu sou hoje. Isso é muito importante para mim. O solo é toda trabalhada à mão. Bom, eu sou Vanessa Wolff, profissão várias. Mas assim, eu sou maquiadora profissional, mas eu ganho dinheiro sendo streamer, né? O que der dinheiro eu estou fazendo. Olá! Ei, maravilhosa! Ai, que tudo! Então, meu nome é Valesca dos Santos, conhecida como Valesca Popozuda. Eu comecei no grupo Gaiola das Popozudas e depois de 10 anos, passei para a Caira Solo como Valesca Popozuda. Ai, amiga, muito obrigada por ter vindo. Que delícia! Obrigada a você, Cidinha. Olá, menina. Olá, menina. Olá, menina. Eu tenho três anos de carreira. Sou cantora, compositora, empresária. Eu fiz várias coisas. Pretendo também explorar várias outras áreas também. Os talentos que a gente tem. E só gostosas, né? Seja bem-vinda. Hum! Cheirosa. Maravilhosa. Oi, Pucca. Amiga. E aí, gente? Esse calor, a gente não é obrigada a nada, né? Brindar. Deixa eu te falar que eu não sou obrigada a nada. Esse verão. Esse verão gostoso. Eu tenho uma brincadeira para a gente começar, hein? Sério? Olha, a brincadeira agora vai ser a trava-língua. Ai, a gente já está travada com as bebidas aqui. Eu tenho uma caixa. Trava, trava, trava. Beijo, menina. A gente que tem prós, a gente sente, né, Nicole? A gente sente. É, mamãe, acabei de botar também. Tô sentindo. Uma travada. Gente. E aqui, ó, tem vários travazinhos. 50 o quê? 650 é meia-elha. Olha, 650. De primeira vez, é o meu primeiro silicone. Ai, para de passar, fala logo 600, o negócio de 650. 650, mas os 50 fazem a diferença, os 50 fazem a diferença. Dá pra não falar que é igual aos de 600. 700, eu posso arredondar pra cima, 700. Tá belíssimo, tá bem durinho. Olha, aqui vão ter os trava-língua. Então, cada uma vai tirar um trava-língua, vai ler e tem 30 segundos pra repetir três vezes o trava-língua. Vamos ver se a gente tá com a fonoaudiologia em dia. Eu tenho... Minha dicção é péssima, já aviso. Desculpa pela minha dicção. Bora começar. Vamos começar pela Vanessa. Alô, oba. Ai, meu Deus, o que eu vou tirar? Nem vou olhar. Já pode começar? Você já leu? Já... Ah, eu já li. Leu? Então, um, dois, três e já, valendo. Quem apaca cara, compra caro, apaca pagará. Vixe. Quem apaca cara, compra caro, apaca pagará. Entendi, foi nada. Entendi. Compro quê? Quem apaca cara, compra caro, apaca pagará. Acho que falei certo. Não entendi, não. Quem apaca cara, compra caro, apaca pagará. Arrasou. Arrasei. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque minha dicção é péssima. Travei um pouquinho, mas saiu. Eu não entendi. O que é isso, paca? Eu também não sei, não. O que é a paca? Cara, compra a paca. A paca é um bicho. É um bicho? É um bicho. Quem apaca cara, compra. Agora é a paca. A Vanessa acertou. Ela falou dentro dos 30 segundos. Ah, ela acertei? Acertou. Beijo, amor. Agora a paca. Vamos lá. Vamos ver se a boca tá treinada. Vamos ver. Valendo, vai. Valendo, pode ser ela lenta. Apresentadora, né, amor? Pode ir? Vai, Ami. Embaixo da pia tem um pinto que pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Embaixo da pia tem um pinto que pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Embaixo da pia tem um pinto que pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Olha! Caraca! O pinto pingou! Eu achei que eu me saí bem no trava-língua, viu? Falei, nossa, minha dicção... Ela deixa de desejar de vez em quando, mas não trava-língua. Eu achei que eu fui bem. Não, não. A razão. Botou o pinto pra piar, né? Botou o pinto pia. O pinto pia. E pinga também. Às vezes o pinto pinga. A Pocah acertou também dentro dos 30 segundos. Por tudo. Gostei do meu. Gostei, gostei. Pode? Um, dois, três e... Já. A faca afiada ficava no fundo do fogão. 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 Assim, pela mão da pessoa se formar, mas ela não se formava. Vai, vai, vai. Vai, vai. A sua ficou bem pequenininha, né, Gata? É, achei muito... Acho que ela tem que pegar outra. Achei muito fácil. Achei muito fácil. Achei que até com leite. A Tati fez em quatro segundos. Quatro segundos. Ela fala rápido. A prova do livro. Mas também pequenininha. Tu viu? Ela meteu um centímetro de ppm e engatou, Fih. A rainha do trava. É, ela que começou o quebra-quebra do funk, né? Essa é grande, hein? Essa é um texto bêbrico. Gente, eu não vou conseguir falar, não. A véia come o veig. Dá teu nome, gata. Um, dois, três e... Valendo! Valendo, amiga. Que susto! Seu veiga come veia, veia come. Seu veiga, veia com pouco manteiga. Seu veiga come veia, veia com pouco manteiga. Seu veiga come veia, veia, veia com pouco manteiga. Seu veiga come veia, veia come veia... É a veia! É a veia! Seu veiga come veia! Come a veia... Dessa vez eu não consegui. Vai pra Poca! Vai pra Poca! Vai pra Poca! Na primeira trava-língua eu fui a p***. Mas na segunda eu não disse nada com nada. Vez da Valesca, valendo. Conseguiu ler, irmã? Vai, Val. Uma seta. O gato fugiu pro mato e pegou o carrapato no ato. O gato fugiu pro mato e pegou o carrapato no ato. O gato fugiu pro mato e pegou o carrapato no ato. O gato fugiu pro mato e pegou o carrapato no ato. Não, foi isso. Cadê o nome? Arrasou, todo mundo arrasando. Gente, o que tá acontecendo? Por que elas pegaram as maiores de nó? Eu não sei. As maiores partes. Eu acho que tá acontecendo aqui. Cinco segundos, a Valesca foi. Cinco segundos. Eu acho que a gente foi sabedoria. O trava-língua na Nicole é tipo assim, vamos pagar mico. Aí a gente se joga, né? Enrolando a língua ou não, enfim, nos divertimos. Pois é. Eu e a Pocah fomos sabotadas. Eu acho. A gente tinha que pegar uma cortinha. O programa tá demonstrando favoritismo? Nada. As majoritárias do punk. Agora o clima de cortar. Eu gostei tanto que eu também quero fazer um trava também. A gente quer ver. Não pode dar a mesma que você tem, não. Você, tira tudo. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O pelo do peito é preto. Não deu. Vai, vai. Tenta cemônos. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Três vezes. O peito do pé do pé do pé do pé da pêla. Vai, ropa, bem rapidinho. Pelo do pé 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 do pé. O preto, 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 preto preto. Ai, não dá. Não dava. Todo mundo se deu bem. Todo mundo tava com a língua muito destravada. E a Nicole, mesmo, que é bom, nada. Tava com a língua toda enrolada. Porque é apavorada. A língua travadíssima. Próxima não acabou por aqui, não. Próxima pra próxima brincadeira. Não, partiu. Até fico falando fanha por causa da frase. É. Partiu pra próxima brincadeira. Você teria coragem pra um reality? Com certeza. Inclusive, eu quero que me chamem agora, não. Todos os reality, eu aceito todos. Pouca, qual foi a parte mais difícil participar do reality pra você? Ficar longe da minha filha, né? Longe da filha. E Tati? Ficar menstruada sete dias. Eu fiquei a edição inteira menstruada também. Vocês não tomaram anticoncepcional antes, não? Sou ligada. Ligada no 220, só se for. E você, Ivan? Ah, pra mim, foi mesmo uma convivência com pessoas, né? Mas, na verdade, eu sou muito boa de lidar com as pessoas, né? Ah, queridona. E as pessoas acharem que você tem que concordar com o que elas concordam na hora que elas querem. Foi mais isso, entendeu? E acho que as pessoas terem ideais e pensamentos diferentes, tá tudo bem. Vocês também concordam? Não, sempre, óbvio. Porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Isso é na vida também, não é só no jogo, né? As pessoas acham que tem que concordar com o que elas querem, assim, opinião própria. E agora, vou falar um negócio, Tati. O melhor ditado que tem homem é pra sentar. Vocês querem amar? Bora, bora, bora. Por isso que eu só tô sentando! Meninas, como eu tenho aqui só rainhas do funk e conselheira amorosa, o desafio agora é o quê? Vou desafiar você. Nessa brincadeira, eu tenho essa caixa rosa que vocês vão tirar cada uma três palavras e vão tentar fazer uma rima. Mas, além de vocês fazerem a rima, o que vocês vão ter que fazer? Esse copinho, esse pintinho, não é à toa, tá? Vocês vão ter que acertar, tentar acertar o pinto no buraco, tá? Só não vale a mão. Mas vocês podem ir com o joelho, com a boca. Vale com a boca. Só cuidar. Vale com a boca. Só as habilidosas, então. Dependendo disso, vai todo mundo encaixar o pinto no buraco. Então, vou começar. Escolhemos pra começar, hein? Você é a maior princesa. A maior boneca daqui do momento. A conselheira amorosa. A conselheira, que até agora não deu conselho nenhum. Apelação. Já tirei. E nas placas, a gente vai julgar se é apelação, se valeu. Você pode botar o pinto no buraco, qualquer buraco, sem problema. Pode ser réplica, tréplica. Se não caixa no copo, vai no ouvido. Vai qualquer buraco, tá tudo bem. É, portanto, você aí encaixar. Será que não consigo? Vou me livrar desse pinto, hein? Primeira pegada. Segunda bolada. Boladona, bolada rima na bolada. Já acontece. Tá muito fácil pra ela. Já acontece. Nicole. Ai, meu Deus. Olha aí, gente. Na mão com açúcar. Posso começar a deixar aqui? Por favor. Olha o pinto. Tem que se concentrar no pinto. Tem que se concentrar no pinto também, hein? Cuidado pra me macetar no pinto, porque esse pinto é pra todo mundo. Eu acabo com a gente... Nicole! Amiga, você acaba falando, não. Deixa um pouquinho pra gente o pinto, tá? Vai nessa, você quer beat? Bota o beat aí, que eu vou fazer um... Meio rapper... Meio rap e funk. Meio rap. Eu sou do funk. É, do funk. É, acho que... Ei, Nicole! Nicole, bora... Bora fazer essa pegada bolada aqui no meu pinto. Eu vou botar... Ai, quase! Eu vou botar... Vou fazer a pegada... Pode ser pinto no cor. Vai bolada. Pode ser pinto no cor. É boladora, é boladora. É boladora. É boladora. Olha, moleque. Ei, Nicole! Ei, Nicole gostosa. Dá uma pegada no meu pinto aqui. Nicole tá bolada na pegada boladora. Ô, valeu, Nicole! Obrigada. Não, não valeu. Valeu, valeu. Não valeu. Apelação não valeu, porque ela não estava fazendo desde o momento com a música e o copo já não fez as fome. Vocês são as fanqueiras, as compositoras, as cantoras. Quanto é ser verdadeira, Nicole. Eu sou habilidosa em botar o título. O que me ensinou? Tu não me ensinou? Valeu. Cada uma tem sua habilidade, né? Então vai ser uma valeu apelação. A gente tava cantando pra você. É, e vocês fizeram uma composição bonita. A gente cantou. E você jogou o pinto. E arrasei com o pinto. Olha, a gente não imaginava, não, que eu ia conseguir. Pintou. Pintou. Valeu, valeu. Pintou com o pinto. Vai. Então ganhei. Cadê meus 100 mil? Cadê as outras concorrentes? Gira, gira, gira. Cadê os 100 mil na gata? Eu barbarizei, coloquei o pinto. Apesar de eu querer me livrar do pinto. Fui ruim na música. Que eu não sou compositora, né? Eu sou streamer, entertainer. Mas eu consegui botar o pinto no buraco. Isso que importa. Tô me sentindo muito vitoriosa. Próxima, a Valesca. Já peguei três. Tá, vai pensando enquanto eu vou amarrar seu cinturão. Já acabei de pegar o tempo. Marreco. Ai, meu patinho. O que que é de marreco? Marreco. Marreco, cu. Marreco. A segunda foi. Popozão. Marreco rima com papo reto. 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 Marreco tem popozão. Marreco tem popozão. Daco. Daco, olha aí. Daco é bom. Daco é bom. Marreco tem popozão. Marreco tem popozão, então. Daco, Marreco é bom. Nossa, a gente já dos dois não tiver essa ajuda não, hein? Cheguei pra brincar com a Nicole. E a Nicole trouxe a Tati. E a Tati trouxe o Daco. Por que Daco? O Daco é bom. Marreco, Marreco. Marreco dá o popozão. 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 Acabou. Eita, cadê essa habilidade, irmão? Vai descer o sangue vacante. Como quiser, menos que a mão. Como quiser, menos que a mão. Qual é a minha habilidade? Aonde? O nome dela, gente? Ela achou o copo, porque não vai entrar. O copo não vai entrar. Isso, agita o copo. O Daco. Vem gravar com a Nicole. Tinha porca, porca. Tinha a Tati. Tati, conselheira. Sim, sim, sim. Que falava que o Marreco é Daco. E o Daco no popozão. Vai, irmão. Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. A próxima. Mas no final você rachou a cara. Eu não sou boa de rima. Botar o pinto no pote... Eu tento do meu jeito. Mas rimar, gente, não é a minha vibe. Então, mesmo assim, não é a minha vibe, mas eu tento estar na brincadeira, entendeu? Me divertir. O sangue quase subiu com a cabeça. Já não venho mais. Tu foi léga, porra. Ficar em cima do muro com ela. Porque ela não cantou e só pra eu botar o pinto. Mas tu meteu a mãozona no final. Aí querem falar por quê? Porque eu sou amiga? Porque eu vou perdoar vocês depois. Não vou, não. Não quero te ver. Eita, para, para. Vem, vem. Também não quero te ver. Arranca os olhos, fofa. Você fez o benefício da rima no início. Barrancou o golinho. Isso aqui é papai. Bito de leite pra cada um. Bateu no emprego. Bito de leite da Cabela Queiroz pra cada um. Para de brigar. Vai ter premiação pra todo mundo. Sabe por que querem fazer comigo isso? Porque eu acho que o meu cu é grande e cabe tudo, entendeu? E aí ela tá chegando. Na verdade, quando riu, pesou. Tati, ó. Vou embaralhar. Não faz igual a Valesca, não, hein, Tati? Galinha. Não vacila, não. Jamais. Também não vacilem, não. Não, tá pouca. Passa sua rima. Não enfia rima em cima da música dos outros, não. Tá bom? Não fica bolada, não, queridona. Isso é porque... Se ficar bolada, vai ter dois trabalhos. De ficar e desficar. Galinha, multishow. E de ladinho. Galinha tá multishow. Ela vem tá de ladinho, mas o pintinho não tá entrando. Então dá e é de ladinho. Não vou apelar, não, mas também... Aqui grudou. Grudou. Gente, a mão. E aí, Nicole, que eu deixou? Tira a boca. Tira a boca, tira a boca. Cadê, cadê? Amiga, mas que eu deixou aqui, ó. Meu Deus! Gente, eu sentei e foi na mesa. A galinha é multishow. Vem tá de ladinho. Apresento pra vocês. A multishow que tá de ladinho. Gente, se não entrar, o que faz? Tá pelando. Cadê? Cadê? Ah, a Valesca que apelou. A galinha do multishow, o quê? Gente. Eu já comecei assim, apelação, porque não foi. Ai, foi apelação, isso foi apelação. Ah, eu fui a única que afetou. Não, não. Vai falar que valeu pra ela, não. Ah, não. Aí você... Apelação. Eu tentei no começo, mas o negócio, o pintinho não entrava. Mas qual buraco ele quer entrar? Depois ele não quer entrar no copo, ele quer entrar em outro buraco, entendeu? Aí eu já ajudei ele no copo, porque ele não vai desviar, mas... Foi apelação, né? Gente, mas olha, a galinha da multishow vem dando de ladinho. Eu cantei o trecho, só nunca achei o pintinho. Mas não, você não cantou nada, eu também cantei. Eu também rimei. Ah, apelação. Apelação. Foi apelação. Pelo menos... Você me deu valeu, tá? Eu dei valeu. Apelação. Você botou a apelação pra mim? É minha confidada. Isso que é tua. Eu sou perda. Não, tá bom. Não, eu não sou convidada dela, não. O vídeo penetra, né? Não, eu sou minha convidada, minha irmã, tá doida? O vídeo penetra. É minha irmã esse dia, tá doida. Esse dia? É, tá doida. Vou botar até meu vestido pra cima, hein? Vai, ó. Sem botar a música dos outros, hein? Gente, quebraram o copo do pinto. Eu vou ser rimada. Na hora que a valente que for pegar, acabou. Vocês não são gente, não. Minha vez. Você vai tirar três palavras, irmã. Três palavras pra fazer a rima. E sabe que a rima é rimar assim em cima da música dos outros. E se você pensar no bonã, vai encaixar mais rápido a brincadeira. Quer fazer? Já fiz. Ih, pronto. Eu já fiz, gata. Quer fazer? Eu faço o meu. Se tu quiser vir fazer. Eu não copio ninguém. Eu já botei o cinturão de boca. Nossa, falou que eu copia. Eita, eu não deixava, hein, pô. Caraca, deixa eu trocar uma palavra aí que não veio uma palavra só, não. Não pode não, não. Ah, não, 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 não. Apelação. Valesca, estão te chamando lá fora, Valesca. Apelação. Eu sou convidada da Nicole Paus. Eu sou convidada da Cidinha, meu amor. Cidinha. Sabe o que é Cidinha? Tu não sabe. Sou eu, plena. Bora. Ah, não. Nicole, por que Cidinha? Por que Cidinha? Alguma coisa. Estava numa resenha. E a gente conversando. E aí ela falou assim, alguma coisa da Cidinha. Eu falei, Cidinha. Aí ela, ah, não lembro, gente. Já tá falando outra coisa, mas até hoje eu olho pra cara dela, e seja no aeroporto, seja em qualquer lugar, eu falo, Cidinha. Eu não falo Nicole, eu falo Cidinha. E é só isso. Mas olha só, mancada. Tira o pinto do buraco logo. É, que já tá dentro. Eu sei que tu ia falar, tira o pinto da boca. Vamos lá, ó. Minhas palavras. Geladeira, matemática e colônia Baus. Nossa. Vai ter... Danone na geladeira da colônia Baus. É a matemática come solta. Vai, só canção. A matemática come solta aqui, né, gente? Dez barrados de chocolate. Se tem uma coisa que come solta aqui... Dez barrados de chocolate, pergunto pra você. Se dividir ao meio, dá pra vinte comer? Presenta a Pocah. Vai, Pocah. Vamos lá. Quero saber. Cadê o meu beat? Cadê o beat? Vai. Aqui na colônia Baus. Eu não tô solteira. Eu estou casada. Caralho! Vai, não. Valeu, valeu. Eu adorei esse quadro. Eu tive tempo pra analisar cada uma das meninas. Eu falei, cara, não tá dando certo. Uma tentou com a boca, a outra tentou com a mão. Analisei e falei, acho que tem que dar um impulso. Subir o vestido. Acho que é isso, né? Essas brincadeiras são brincadeiras, mas que a gente vai pensando com estratégia. Eu tô pensando que eu tô num reality, num BBB, assim, valendo um carro. Valeu, valeu. Adoro a música. Valeu, valeu, valeu. Meu papo é reto, essa é a minha tática. Apelação. Eu sou boa em português, não sou boa em matemática. É, cara. Eu adoro o que faz de novo. Chega, porra. Já foi, porra. Já foi, porra. Já foi tudo. Apelação. A Pocah foi a vencedora. E aí, gente? Você foi a vencedora. Quando fui eu, não? Não, não, sério, sério, sério. Foi a Pocah. Brincadeiras à parte, valeu. Tu conseguiu botar o pinto no copo. Valeu, valeu, valeu. Coloquei o pinto no copo. Mas não pensa que parou por aí, não. Tem muito mais pinto pela estrada. Bora, bora, gente. Bora. Eu quero pinto. Vamborem. Quero pinto. Quero pinto. Então, ó, compartilha, clique, comentem. Não se esqueçam de se inscrever. Porque toda terça e quinta tem vídeo novo no canal. E tá tudo. Beijo. Jesus Cristo. Jesus! Jesus! Mulheres, eu tô aqui no poder. O poder ela não vê. Ah! Soitinho! E agora chegou a hora da gente se vingar desses ex. Agabum. Eu quero entender o que ela tá fazendo nessa brincadeira. Já matou seis. Eu sou monogâmica. Eu sou conservadora. O que é monogâmica? Na verdade, eu sempre fui amante, né? Hoje eu tenho um pra mim. Ela quer esquartejar. Mulher, mas vale a pena. Vale a pena. Homem é pra sentar. Vocês, vocês querem amar. Homem é pra sentar. É por isso que sobe. É por isso que sobe.